Estresse, ansiedade e outros problemas relacionados à saúde mental e física podem ser combatidos em Parobé através das práticas integrativas e complementares de saúde. E uma das terapias disponíveis no município é o reiki. A mestre reikiana Circe Kaiser explica que no nosso corpo tudo precisa fluir, assim como o sangue, e a energia passa por um processo semelhante, sendo afetada em situações de cansaço e estresse. As sessões duram cerca de 40 minutos, com o ambiente preparado para receber os pacientes. Símbolos do reiki são espalhados pelo espaço e também são gravados nas mãos da terapeuta. É através da imposição das mãos sobre o corpo do paciente que a regulação dos fluxos de energia acontece, dando uma sensação de calor nos pontos de foco. As práticas complementares acontecem no município desde 2019 e são realizadas na UBS Alvorada às quintas-feiras. As práticas complementares acontecem no município desde 2019 e são realizadas na UBS Alvorada às quintas-feiras.